A Globo exibe o filme, Golpe de Risco, no Corujão I, na madrugada deste sábado, 6, às 2 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Ladrão infame, Xiong Tan foi recentemente libertado da prisão. Logo após sua libertação, Xiong imediatamente trama um assalto com seus parceiros Xiao Bao e Yong, a fim de roubar joias preciosas na Europa. Enquanto isso, o detetive francês Pierre, vem esquentando as trilhas de Xiong há muitos anos. Desta vez, ele decide capturar Xiong, e sua gangue de ladrões para sempre. Xiong.